Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic e também estou à frente aqui do nosso Mandicast. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre bioestimuladores. Bioestimuladores são substâncias que têm a função de estimular a produção de colágeno e são utilizados por profissionais da saúde, dentre eles também o cirurgião dentista, na nova especialidade que começou em 2019 chamada Harmonização Orofacial. E para conhecer um pouquinho do que são, quais as formas de utilização e quais as indicações dos bioestimuladores, eu convidei aqui o professor Rogério Romero. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, poder estar batendo um papo com você sobre hoje o que é, o que está mais em alta na harmonização, que são os bioestimuladores. Legal. O professor Rogério, ele é pós-doutor em materiais, doutor em plantodontia, mestre em patologia e professor da pós-graduação aqui da faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, explique para nós então o que são os bioestimuladores. Quando a gente começou a harmonização, professor, a gente tinha poucas ferramentas. Então, a gente tinha toxina botulínica, que ela vai paralisar a musculatura e os preenchedores faciais a base de ácido neurônico, que praticamente eles promovem efeito mecânico, eles não tratam. E quando a gente envelhece, trabalhar essas estruturas são importantes, só que a gente sentia falta, a gente precisava de algo que realmente tratasse a pele envelhecida, né? E o bioestimulador, ele faz isso. Além da gente usar a toxina e usar o preenchedor para reestruturar sua face, eu preciso melhorar a qualidade da pele, senão a harmonização não fica boa. Então, é um dos procedimentos mais em alta hoje na harmonização, porque ele é um tratamento. Tá. E o que exatamente é esse tratamento do bioestimulador para uma pele envelhecida? O que que ele faz? Toda vez que a gente envelhece, né? A nossa pele vai, o fibroblasto diminui, enfim, biologicamente a gente tem uma perda muito grande. Isso, a gente tem uma diminuição da renovação de colágeno. Então, a nossa pele fica mais fina, perde um pouco de elastina, ela perde a elasticidade e tem aquele aspecto caído, envelhecido, por conta exatamente de perder a estrutura da derme. Tá. Que é essa camada da pele que realmente deixa a nossa pele bonita. E aí, o bioestimulador, ele faz o que? Ele vai criar uma situação, né? Um processo inflamatório crônico, o que a gente chama de um processo inflamatório controlado, que a resposta disso é uma nova formação de fibroblasto e, consequentemente, uma nova formação de colágeno, aumento da espessura dessa derme. Isso vai se refletir esteticamente numa melhora da qualidade da pele. E quais são os bioestimuladores mais utilizados hoje? Existem bioestimuladores injetáveis, né? E existem manobras para que se promova colágeno, né? Existem aparelhos, como, por exemplo, o ultrassom microfocado, que é um aparelho à base de ultrassom que vai fazer um estímulo de colágeno também, mas hoje o que a gente está mais usando são os injetáveis. A gente tem os sólidos e os líquidos. Qual que é a diferença deles? E quais são as indicações? O fio facial, que todo mundo tem aquela ideia de que vai tracionar sua face, realmente tem um pouco de efeito de tração, mas ele é um bioestimulador de colágeno. A gente usa ele mais para bioestimular colágeno do que para a própria tração. Esse é o sólido. O líquido são praticamente dois produtos hoje que tem no mercado, uma à base de ácido polielilático e o outro à base de hidroxapatita, que é a hidroxapatita que a gente está acostumado a usar nos nossos enxertos, ósseos, preparado para a derme. E aí quando você fala que tem os fios, que seriam os sólidos e os líquidos, existem indicações para cada caso ou como que você faz essa escolha para usar num paciente? O fio tem uma ação mais pontual. Ele é fino, então ele vai causar uma fibrose ao redor dele e vai promover um pouco de colágeno em áreas específicas. Dá para usar em grandes quantidades fazer um grande estímulo. Mas quando eu preciso de um estímulo geral, que pode incluir também a região facial e pescoço, eu vou precisar espalhar grande quantidade de produto. Então dependendo assim do grau de envelhecimento e do que eu quero com o resultado, eu vou ter que lançar mão de um líquido para que eu tenha uma área de ação maior. Claro. E qual que é o tempo que essas substâncias agem após a aplicação? Como ela não é um produto, como por exemplo um preenchedor que tem durabilidade, é um produto que está causando um efeito no paciente, vai depender muito do paciente, obviamente, né? Mas a gente espera que a formação de colágeno tipo 1, que a gente tem o maior objetivo, comece de 1 a 3 meses, depois da aplicação, isso vai se mantendo, às vezes até a gente, como esse produto ele é degradado muito lentamente, a ação dependendo do material pode durar até 18 meses. Ah, é? É. Olha só. E aí, então, quando você vai, o cirurgião dentista, enfim, o profissional da saúde que vai lançar mão de um bioestimulador, ele está fazendo essa aplicação do jeito que você está nos explicando, para fazer uma complementação de um tratamento que ele fez, reabilitador, por exemplo, protético. Exato, porque o que acontece, a harmonização orofacial, ela veio para isso, né? A gente sempre focou muito na reputação oral, com reputações fantásticas, devolvendo dimensão vertical, devolvendo suporte labial, tudo com os dentes, mas passou da boca a gente não tratava. Então, muitas vezes a gente devolvia a função mastigatória e a estética bucal, sem a estética facial. Isso, em termos de visagismo, acaba causando um desconforto até no olhar do paciente. Então, faltava isso e o bioestímulo vai ajudar nisso, a melhorar a pele ao redor da boca e toda a face. Entendi. E quais são os cuidados que o paciente precisa ter antes e logo após, né, esse tipo de procedimento, do uso dos bioestimuladores? Depende do produto. Tem produtos que exigem massagens, né, o ácido polilático, por exemplo, a gente precisa massagear frequentemente, pelo menos por 5 dias, 5 vezes ao dia, é o 5-5-5, né? 5 massagens, 5 vezes ao dia, por 5 dias. A hidroxapatita é um pouco também, hoje a gente tem um produto novo no mercado, fantástico, que juntou o ácido hialurônico e a hidroxapatita no mesmo produto. Então, ele é um preenchedor que já estimula a colágena. Aí esse não precisa de cuidado, porque o preenchedor a gente não massageia. Então, dependendo do produto, o fio, por exemplo, também a gente não massageia. A gente tem um cuidado mais de deixar a pessoa sem muito movimento na área por alguns dias, para que não se desloque. Então, cada um tem um módulo operante. Entendi. Essa massagem, qual é a função dele? Para o produto e o indicado? Esse que dá massagem, né, é para não causar nódulo, para que se espalhe melhor o produto. Tá. Porque pode ocorrer de intercorrência a formação de nódulos. Isso já é um pouco mais difícil de tratar, é possível, a gente trata também, mas é melhor evitar. Tá. Quais são os possíveis efeitos colaterais, tanto o sólido, que seriam os fios, ou como os líquidos podem trazer aí no paciente? Como a gente já falou dos líquidos, principalmente a nodulação, que pode acontecer, né, então ficam nódulos visíveis às vezes, muitas vezes por erro profissional, por colocar muito produto na mesma região e não espalhar muito bem. Às vezes uma reação de granuloma ao redor do produto, que pode acontecer também, dependendo do local que você colocou. Uma ou outra intercorrência seria estética, porque se a gente também coloca muito produtos como esse, dependendo da face, ela volumiza demais e não fica tão interessante esteticamente, né. Os fios, eles têm mais uns cuidados, porque como ele é um fio, é um fio de sutura, o PDO, ele veio, ele é registrado na maioria das vezes como fio de sutura, inclusive no mercado. Então, ele é um fio como se fosse um fio zero, a gente sabe dos fios de sutura 5-0, é um fio zero, é um fio grosso. Então, se a ponta dele ficar muito superficializada, pode ele sair pela pele e causar uma inflamação se ele ficar na epidemia, porque a epidemia não aceita muito desaforo. Então, o produto tem que estar muito bem colocado para não dar esse tipo de intercorrência, né. Então, de tudo que você nos explicou sobre bioestimuladores, sejam eles os sólidos ou os líquidos, também vejam a importância dos profissionais da saúde, dentre eles o dentista, de ter uma boa capacitação para poder fazer esse tipo de procedimento, né. Exato, eu acho que o entendimento das camadas anatômicas principalmente, né. Então, o dentista ou qualquer profissional de saúde, ele tem que estar muito ciente da anatomia e tem que praticar bastante, estudar bastante, para que evite esse tipo de intercorrência no consultório. Claro. Aí, fazer uma educação continuada, fazer uma especialização, mestrado, alguma coisa assim, é extremo valor, né. Eu acho que esse tipo de produto, ele precisa de uma curva de aprendizado grande. Então, a Hoff teve um grande problema desses cursos aí de dia, um dia, dois dias, né, que realmente não formavam e geravam muita intercorrência. Mas uma especialização, um mestrado, aí já é um curso longo, onde ele vai ter contato com isso durante todo o curso, um preparo maior e aí a segurança é bem maior. Claro. Legal. Muito obrigado, professor Rogério, por essa conversa aqui, nos explicando sobre os bioestimuladores, né, esses materiais que são utilizados na harmonização orofacial aqui pelos cirurgiões dentistas também, para complementar aquela reabilitação naquele paciente que fez uma reabilitação odontológica. E o professor Rogério, então, nos explicou um pouquinho do todo o arsenal que existe aí na harmonização, dentre eles os bioestimuladores que estimulam colágeno para a pele aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Uma honra estar aqui no Mandicast. Legal. Se você gostou dessa nossa conversa, deixa um like aí, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique ou lá no Spotify também. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.